Fala aí, meu nome é Jean-Philippe, sou o criador do app Fatinize e ele é um app que consolida tudo calendário de predição e com isso você consegue montar sua agenda, consegue ter um gerenciamento financeiro de resultados também e estou voltando para dizer que durante essa pandemia em 2020 foi bem punk para todo mundo e diante disso vamos esse tempo com os retratos cancelados para poder justamente aprimorar, enfim, extrair tudo que foi mensurado do período que ele ficou ativo para nesse momento a gente poder aprimorar tudo, ajustar tudo, todas as questões técnicas do app para justamente no retorno voltar melhor ainda para justamente atender a necessidade da galera. A principal mudança que aconteceu comigo durante todo esse processo foi a crença no app e principalmente vinculado ao propósito. A proposta do app é justamente atender a necessidade de todo o público, de toda a comunidade da luta, principalmente no jiu-jitsu, é de você se organizar melhor. Então, me ajudou muito nesse sentido de não só ter tudo no radar, mas prioritariamente eu saber estipular minhas metas para poder justamente alcançar esses objetivos. Então, esse processo durante todo o ano foi justamente de reavaliação do app e amadurecimento da crença que eu tinha desde o início do app. O aplicativo consolida todo o calendário, o calendário de todas as federações, com isso você consegue montar sua agenda, já linkada o que já foi lançado em inscrição, então você já monta sua agenda, você já tem um orçamento do que você vai gastar pelo menos em inscrição, então você tem ali com todos os seus gastos também podendo lançar, você vai gastar de trans lado, alimentação, ou seja, aquela aquela glicose que a gente toma durante as lutas, a estadia quando você viaja, então você tem ali todo o controle financeiro também. E a terceira parte é justamente a gestão de resultado, que é exatamente o que aconteceu durante o evento, vitórias e derrotas no peso da pessoa luta com o que manda você e que mora. Você lançando ali, você monta seu cartel, quantas vitórias você teve, quantas derrotas, lançando ali você já vai ter todo o gráfico, ou seja, a performance que você tem, do seu desempenho, através de gráfico de pizza e de barras também, então de forma simples e clara, e o melhor de tudo, na palma da sua mão a todo o tempo. Você recebe notificações também, por exemplo, do cronograma, chave, checagem, período de lote, inscrição, então tudo isso você tem na palma da mão, sem precisar ficar, sabe, gerando em torno de Instagram, Facebook, próprio portal do evento, Então, assim, você tem tudo na palma da mão, num lugar só. Então, basicamente, é esse o aplicativo. E o melhor de tudo, você otimizar seus custos, seus gastos durante o evento, seus custos para justamente você fomentar o seu lado de agentes competitivos. A relação aos planos, né, agora o app vai ser relançado, justamente com uma nova visão em relação a planos. São três planos, plano free, onde você entra de graça e você tem ali a caridade de competição e também a caridade de seminários e workshops, além de parceiros e benefícios também você vai ter. Mas essas duas funcionalidades básicas, não só para o competidor, mas também para o praticante que quer se aprimorar. O plano básico, onde você tem não tudo que você tem no free, mas também com a adição da agenda, você constitui sua agenda, baseada na caridade de competição. E no plano premium, todo menu aberto, tudo que tem no básico, mais as funcionalidades de resultados e rivais também. Então, aí você tem todo o menu aberto, você tem todo acesso a todas as funcionalidades. Para você aí que, assim como eu, adora competir, te convido para conhecer o app Fight Nice. Ali você vai ter toda a esmagadura, a maioria dos eventos do Brasil inteiro, inclusive do mundo. E ali você vai conseguir ter no lugar só, todas as informações inerentes, as informações mais relevantes dos eventos, das federações. E de forma prática, rápida, fácil, online. A palma da sua mão, no seu bolso. E eu tenho certeza que vai te ajudar a utilizar os seus cursos, a te dar um dia de lançamento melhor aos seus treinos para você chegar no campeonato pronto.